Agora é a hora do mundo animal. É, nós ficamos devendo essa conta ontem, então hoje vamos pagar. Quem tem cachorro sabe o quanto é difícil. Quando o bichinho pega a pulga, você mata uma, aparece umas 500 no bicho. E o pior, alguns cachorros são alérgicos, o que pode deixar o animal bem debilitado. Mas dá pra controlar. Vamos ver como? Põe no ar. Por aqui eles estão por todos os lados. A Sibeli é protetora independente. Na casa dela são 71 cães e 13 gatos, todos resgatados das ruas. A gente começou há 13 anos, teve uma que começou tudo, né? A gente fez o resgate dela, era uma cachorrinha filhote que os donos colocaram na rua, a gente recolheu e depois dela a gente não parou mais. E olha que ela conhece cada um pelo nome e diferencia até o latido. Essa aqui é a DJ, esse é o mendigo e esse é o tico. Eles a gente conhece todos pelo nome, sabe o nome de todos e até pelo latido. Quando eles latem a gente já sabe quem é. E é a Sibeli que cuida da turma, ração, água, medicamentos e claro, controle das pulgas. Os bichinhos que têm alergia são os que mais sofrem. Pode ver que ele fica bem alérgico aqui, então já está na hora de tomar o comprimidinho. Quando fica assim é porque tem alergia e tem pulga no local. Aí lá vai a Sibeli no mutirão. A gente tenta combater no ambiente, tem alguns remedinhos que você dilui na água, que são bons para combater no ambiente e geralmente a gente usa comprimido para dar para os cachorrinhos para manter eles sem pulga. Para combater as pulgas nos bichinhos, há várias opções de produtos no mercado. É muito comum o tutor ficar na dúvida. A gente veio conversar com uma médica veterinária que vai dar todas as dicas. Segundo a especialista, a pipeta antipulga é bastante eficaz. É um liquidozinho, a gente aplica a cada 30 dias no dorso, aqui em cima, bem perto da nuca. A gente coloca ali e dura em média de 30 dias contra pulga e carrapatos. Há ainda os comprimidos. Eles agem inibindo a reprodução das pulgas e ajudam na eliminação delas. O comprimido, ele é indicado nos casos em que o animalzinho ou tem algum tipo de alergia à pipeta, ao líquido. Então, toma o comprimido, ele é um biscoitinho com sabor bem agradável. E também em casos em que eu quero dar um banho no animal imediatamente, eu uso comprimido. Porque se eu usar pipeta, eu preciso esperar de 3 a 5 dias para poder dar banho no animal. Já as coleiras protegem o mascote por 8 meses. A médica veterinária lembra que para que haja resultado, é fundamental limpar o ambiente também. Se tiver contaminação, a higiene com o produto específico deve ser feita pelo menos uma vez por semana. Para a prevenção, a cada 30 dias. É muito importante o tratamento do ambiente, eliminar os ovos das pulgas no ambiente. Porque não adianta só eliminar a pulga adulta no animalzinho. Senão, esses ovos que estão no ambiente, eles eclodem e essa nova pulga, ela vai no animalzinho de novo. É importante usar os produtos específicos para o ambiente. Às vezes, são líquidos, alguns talcos, que a gente coloca, inclusive, dentro do saquinho do aspirador. Para na hora de aspirar esses ovos do ambiente, já vai matando esses ovinhos da pulga. Um inimigo que deve ser combatido. Além de incomodar o bichinho com a coceira, a pulga pode causar diversas doenças. Mas a anemia, se tiver uma infestação muito grande mesmo, o animal chega a precisar, inclusive, de transfusão de sangue e verminoses. Que são as doenças intestinais, que causam vômito e diarreia. E aí precisa tratar também e, às vezes, pode até levar a óbito nos filhotes. Doutor Wagner, agora sim, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Doutor, é isso, né? Pulga é que nem cabelo branco. A gente tira um, aparece sem. Como é que controla esse bicho? É, realmente é um problema bastante sério. As pessoas falam, não, mas pulga em cão é normal. Não é normal. Não pode ser, né? Não é normal. É comum, mas não pode. Como a gente viu na reportagem, pode trazer várias doenças, não só alergias. Doenças graves que podem levar a óbito. Uma pulga vai sugar, 20 pulgas no animal, vai sugar 1ml de sangue por dia. Em uns 20 dias, tira 10% de todo o sangue de um filhote. Ele vai ficar anêmico. E além de ser vetor de parasitose também, né? O dipilidium é um verme transmitido pela pulga. O animal acaba se coçando, ingere a pulga e esse verme se instala no paciente. Sem contar alergia, que é um caso drástico. Nós temos duas situações. Situação de um cão no apartamento, um ou dois dentro de uma casa. E uma situação de um pátio. O ambiente deve ser controlado. Isso tem que dar ênfase. Não adianta colocar só no animal. Para cada pulga encontrada no paciente, no animal, seja cão, seja gato, existe 10 no ambiente. Então, se o animal tem 100 pulgas no ambiente, vai ter mil pulgas em formas larvárias de ovos que não são visíveis olho nu. Então, a higienização do ambiente é muito bom. E como falou a colega ali na reportagem, não se trata pulga. Se previne pulga. O uso é mensal. Apesar de a gente ver propaganda de uso prolongado, não deve se deixar levar por esse tipo de marketing. O uso de antipulga deve ser mensal. Parasitose, doenças severas, a pulga transmite doenças graves para o ser humano também. E apesar de ser um fato até engraçado, os animais que se apresentam à minha clínica, a maior parte das vezes eles chegam com pulga humana, que é pulga que se irrita, e não a pulga canina. Então, a gente anda na rua, acaba pegando uma pulga, a gente pega transporte público, vai num shopping, a pulga vem na gente. Quando a gente chega em casa, a pulga acaba indo para o animal. Mas ela parasita qualquer espécie de sangue quente. Os parasitas, eles se orientam pela temperatura corpórea. Então, eles também transmitem doenças para o ser humano. Então, nós temos que controlar nos animais para que também não se espalhe dentro da nossa casa e traga doenças para a nossa família. O senhor falou, doutor, de controlar o ambiente. O que a gente pode usar? É lavagem com produto especial? Como é que esse ambiente passa a ser controlado? Depende do ambiente e do tamanho. Se for um ambiente muito grande, uma casa muito grande, com muitos cães com grama, vai dificultar um pouco. Mas evitar ao máximo o acúmulo de roupa, a pulga, ela também não gosta de ficar exposta. As formas de ovos, luvas e pulpas ficam em ambientes escuros, nos cantos, onde tem debris, resto de pelo, de pele. Então, sempre limpar. Se for dentro de casa, aspirar muito bem é uma grande solução. E depois jogar, óbvio, o saco fora. Não adianta você aspirar e deixar o aspirador ali, que as pulgas vão sair e voltar para o ambiente. Aspira bem dentro de um apartamento. Numa casa, também uma boa higienização. E num terreno grande, não deixar muita cama, não deixar muita roupinha, porque é ali que elas vão. O uso de produtos existe no mercado, só que com bastante cautela, porque o cão... Você passa um produto, o teu animal vai lá lamber e vai se intoxicar. Então, muito cuidado, tá? Apesar de ser comum, não é normal. A pulga deve ser tratada sempre. Cuidar, gente. Como o doutor falou, algumas doenças podem levar o animal até a óbito, se a gente não prestar atenção. Não sabia desse número. Uma no bicho, são 10 no ambiente. Então, veja que pode ser uma situação de absoluto descontrole. Doutor, valeu? Prazer estar aqui no estúdio. Era quinta, virou sexta. O prazer é te receber aqui mais uma vez. Um abraço, até a próxima, doutor. Até a próxima. Bom final de semana a todos. Doutor Wagner Bueno, bom final de semana.